E uma agência de turismo vai ter que indenizar um casal que não conseguiu ingressar em um país da América Latina. É que a agência não informou sobre a exigência de uma vacina. Tratava-se de um casal em lua de mel, chegando na Costa Rica para fazer a escala, não pôde embarcar para o Panamá porque não havia condições, não apresentava o certificado de vacina contra a febre amarela. E o casal não recebeu em nenhum momento orientação da agência e não soube por terceiros, então teve que voltar. Foi um grande prejuízo de ordem material e moral porque eles tiveram que voltar ao Brasil e só dias depois compraram de outra agência de turismo um outro pacote e para outro país. E houve uma condenação no valor de R$ 8 mil a título de danos morais, além dos danos materiais, a compra da nova passagem, tudo isso que houve.